O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês este look aqui ó, que é um vestidinho jeans, tá meninas? Nossa, este ano está aí ó, né, usando o jeans, está com tudo, é vestido jeans, short jeans, calça jeans, saia jeans, as saia jeans esse ano, 2020, veio com tudo, né gente, está em alta aí pra vocês montarem looks lindos, maravilhosos com esta peça jeans. O jeans nunca sai de moda, é uma peça coringa do seu guarda-roupa. Se você tem um jeans aí, um vestido jeans, uma jardineira jeans, saia jeans, não desfaça, que o jeans vai e volta, vai e volta, ela está em alta, tá ok? Então, e este vídeo eu vou mostrar pra vocês este vestidinho jeans aqui, este vestidinho jeans que eu ganhei, tá gente? Eu ganhei de uma amiga minha maravilhosa, vou deixar o Instagram dela aqui ó, na tela aqui passando pra vocês, tá gente? Este vestidinho lindo, eu não sei se dá aí pra vocês verem, ele tem uma abertura aqui na frente, ele não chega até embaixo, mas ele vai até a cintura com essa abertura de botão, ó, entendeu? E atrás ele é assim ó, tem um elastiquezinho aqui atrás, ele deixa bem cinturadinho mesmo, e ele também não é tão comprido. Ele é um vestido mini, né, que ele é quatro dedos em cima do joelho. Então é isso meninas, eu vou deixar a fotinha dele aqui no final deste vídeo pra vocês verem, tá ok? Um grande beijão no coração de vocês, essa dica maravilhosa aí de o jeans está em alta, chegou chegando este ano 2020, tá bom? E é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho pra receber todas as notificações de primeira mão, tá ok? Então é isso, um grande beijão no coração de vocês, minhas lindas, e até o próximo vídeo, tá ok? Então é isso, tchau! Tchau, tchau!